E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Mokushokanokish ou Nanatsu Hotazai, os 4 do Cavels do Apocalipse, bem aqui no meu canal, e hoje basicamente um vídeo totalmente dedicado ao nosso querido Tristan, o Príncipe de Lyones, ele que recentemente ganhou bastante destaque ali no capítulo 68 de Mokushokanokish durante o seu conflito com Amelasqua, a gente viu né cara, em primeira mão o lado sombrio, o lado demoníaco do Tristan, ao utilizar ali claro seus poderes demoníacos que foi bastante irado, só que capítulo 68 também te cobremos com E se o Tristan não gosta de utilizar muito esse seu Dark Side, é exatamente isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, é claro E a perguntinha do vídeo é, qual é o seu momento favorito do nosso querido Tristan? Até então, Mokushokanokish deixe sua opinião pequena no comentário Começou então o vídeo como tudo, como eu falei agora há pouco, no capítulo 68 a gente vê realmente esse lado demoníaco do Tristanção, que estava boladíssimo, tudo devido a sua treta com Amelasqua, antiga e membra dos 10 mandamentos Que votou aí Mokushokanokou como uma agente do caos, ela que odiava tanto Meliodas quanto Elizabeth também, e claro que ela não foi nem um pouco com a cara do Tristan, lógico né Tanto é que a simples existência do Tristan chega a enojar um pouco a Amelasqua, porque como ele é filho de uma deusa, como demônio ele é basicamente um mexiço Isso tipo, não agrada muito a Amelasqua não, o Tristan literalmente é o príncipe mexiço né cara, meu Jesus do céu E ela começa a compará-lo diretamente com seus pais, ela primeiramente acha que fisicamente o Tristan é mega parecido com a sua mãe E que ele não parece nem um pouco com Meliodas, e só de ser comparado diretamente a sua mãe, em termos de aparência, em termos de habilidades também O Tristan já fica mega feliz né cara, meio que, não sei se a palavra certa é desrespeitando o seu pai tá ligado Tipo, é realmente, eu não quero ter comparado a ele em nenhum sentido, prefiro ser mais a minha mãe e a nós Tanto é que esse fato chamou muito a minha atenção durante a minha review do capítulo 68 O capítulo deixa um pouco explícito que potencialmente o Tristan não tem uma relação muito boa com o seu pai Meliodas Por isso que ele não curte utilizar os seus poderes do clã dos demônios, etc E eu realmente espero que esse não seja o caso, eu fico de saco cheio de velho, de pivete, sendo desrespeitado com os seus pais Por algum motivo besta, tá ligado? Principalmente o Meliodas, ele seria o melhor pai do mundo, o que que é isso? Claro que também temos uma outra interpretação do capítulo 68, de o porquê que o Tristan não gosta de utilizar os seus poderes do clã dos demônios E pode ser justamente o fato que, atualmente, ele não consegue controlar 100% esse lado demoníaco dele Que, tecnicamente, também, claro, seria plausível A gente vê até mesmo o próprio Meliodas ali no começo de Nanatsu, onde tais aí não conseguindo controlar muito bem os seus poderes demoníacos E, conforme a série tava ali progredindo mais e mais, ele tava usando os seus poderes demoníacos de boas Até certo ponto, logicamente, talvez isso também possa acontecer com o nosso credo Tristan Onde, atualmente, ele não consegue, por exemplo, manter muito bem esse modo ativo demoníaco por muito tempo E também não consegue controlá-lo apropriadamente Se bem que, no capítulo 68, quando ele entra aí no modo demônio e mata, basicamente, a Melasca cobrana Parece que tem domínio completo sobre as suas ações, tá ligado? Então, eu fico, hum, será que é isso, velho? Quem não vai ter uma relação boa com Meliodas por alguma razão na Caba, não faça Eu sei o que tu quer fazer, mas não faça Eu acho o tanto quanto engraçado que, no capítulo 68, ele já mostra ter acesso a esse modo demoníaco aí dele O modo assalto, sendo que essa vai ser uma das tramas principais abordadas no próximo filme de Nanatsu, onde tais aí chegando agora em dezembro Que é o filme lá do Hanko de Edson Boa Protagonizado pelo próprio Tristan A gente sabe que uma das tramas do filme vai ser justamente a dificuldade que o Tristan tem de utilizar os seus poderes demoníacos primeiramente Mas, cá estamos nós aí no auge do capítulo 68 E não, ele consegue entrar aí no modo assalto louco dele, demônio, de boas, tecnicamente Tipo, a trama do filme meio que já foi Ah, eu consegui, tá certo Inclusive, um dos meus inscritos até mesmo levantou a possibilidade do Tristan no futuro potencialmente mesclar perfeitamente O seu poder de deusa com o seu poder demoníaco, tá ligado Meio que o que o Mael fez ali na Natsun Taisai conforme ele tava absorvendo os mandamentos A gente viu que ele ficou naquele estado mega bizarro, né, velho Porém, como o Mael era uma deusa pura, né, o puro no caso dele Ao absorver mandamentos, parada do cão dos demônios, é Não tava fazendo nada bem pro seu coro e pítio Porém, como o Tristan é o mestiço perfeito de deusa como demônio Vai que, né, cara, vai que Ele conseguiu utilizar realmente um modo que nem mesmo o Mael conseguiu atingir lá na Natsun Taisai clássico Tornando o Tristan mais poderoso do que ele já é Porque o menino é quebrado, meu Deus do céu Tanto é que no próprio capítulo 68, quando a Meláscula é solada por esse Tristan lá do demoníaco Ela compara ele diretamente ao seu pai Meliodas em termos de força bruta Que é um contraste muito bacana No começo do capítulo 68, a Meláscula tava É, você parece muito com a tua mãe e tu um puxonado no teu pai Porém, final do capítulo 68, ela tá Não, acho que eu me enganei, meu filho Tu é um monstro igual o teu pai Se refere na força monstruosa do Tristan Talvez, né, também seja mais uma razão Por que que não gosta de ser comparado ao Meliodas Acho que talvez ele não goste de ser visto pelos outros como uma pessoa monstruosa em termos de poder Ele prefere que as pessoas o vejam como uma pessoa mais pacífica Que é como a sua mãe Elizabeth geralmente age na maioria das vezes, né, cara Enquanto ela é mais pacificadora O Meliodas na maioria das vezes gosta de passar o VAP em todo mundo E tá tudo certo também, ambas as partes Ai, vai ser engraçado o dia que o Tristan soubesse sobre o passado sombreio da sua mãe Elizabeth, né Capítulo 68 aí também pergunta diretamente pra Meláscula sobre a fase que a Elizabeth era conhecida como a Elis Sangrenta E a Meláscula acaba não contando pro Tristan Um dia se ele soubesse, será que ele vai mudar a sua postura com relação a sua mãe também, né, cara Ao perceber que a Elizabeth nem sempre foi uma santinha como geralmente a gente vê Pra quem não lembra, época da Elis Sangrenta A Elizabeth passava o VAP em todo mundo, sem dono em piedade Foi justamente o amor do Meliodas que a transformou e transformou ele também Que chega a ser poético Mas no passado, o que, meu filho? Ela passava o rodo Só pra fechar o vídeo, o Tristan modo demoníaco é boladíssimo demais, velho Foi muito bom vê-lo finalmente aí no capítulo 68 Mas eu realmente espero que a razão de porque quem não gosta de utilizar esse modo Não seja simplesmente uma possível má relação entre ele e o Meliodas Eu acho isso um pouquinho chato Eu espero que a explicação seja que ele não consegue manter esse modo ativo por muito tempo E que tem alguma espécie de desvantagem braba quando ele usa o modo em si Ou também pode ser a outra explicação que eu comentei agora há pouco Sobre a opinião da população ao Viltris Nesse modo assalto louco dele Tipo, meu Deus do céu, ele é um demonizão igual ao pai dele, não sei o que Seja uma outra que não seja a má relação com o seu pai Por favor, Nakaba, mais um não E somente isso galera, muito obrigado a todos Esqueceram o vídeo até aqui Se possível, deixa um like aqui no vídeo Que ajuda muito no engajamento É novo por aqui, se inscreva no meu canal Faça parte da família E de preferência, claro Ative o sininho para você não perder no vídeo Novos de natos no Tazai Barra, Mokujoku no Kish Aqui no canal Até a próxima, fui!